Olá, aventureiros! Tudo bem? Hoje estou aqui em Matosinhos para mostrar para vocês uma loja de um euro e para vermos o que dá para comprar com um euro. Então vamos lá. Olha, com essa moeda aqui, um euro. Então vamos ver o que dá para comprar com um euro. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, aventureiros, vamos lá mostrar o que é que eu comprei lá na loja do 1€. Comprei esta mantinha aqui com estes dois potes de comida do meu futuro cãozinho. Comprei esta bolacha wafer por 1€, aqui vem muita e comprei também esta aqui, também a bolacha wafer. Comprei esta coisinha de álcool em gel, vou pôr aqui o álcool em gel dentro e aqui é um morango. Comprei estes dois compais, estes dois tabu, leva dois, pague 1€, que é de laranja e manga. Comprei esta caneca, que eu amo canecas, ó. E ela é super linda, ó. E comprei este desgrudurante, para tirar gordura, ó. Também por 1€. Espero que vocês tenham gostado o que eu comprei. Tchau.